A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E hoje nós vamos ler no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, verso de número 16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. Olha só, Jesus, no dia de sábado, foi para a sinagoga, conforme o seu costume, e levantou-se para ler nesse dia. Essa sinagoga é a sinagoga de Nazaré. E chegando a Nazaré, diz a Bíblia, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga. Eu quero falar hoje sobre sinagoga. O Novo Testamento tem um caráter judaico, sim. Porque nós vamos ver várias sinagogas. Na verdade, a palavra sinagoga, que eram lugares onde os judeus se reuniam para estudar a lei, Moisés e os profetas, nas sinagogas, elas vão aparecer cerca de 43 vezes no Novo Testamento. Mas eu quero mencionar 12 sinagogas no Novo Testamento. É claro, há mais, se você procurar. Algumas são repetidas. Por exemplo, a sinagoga de Cafarnaum aparece várias vezes. A de Nazaré também, tanto no Evangelho de Lucas, quanto em Marcos. Mas a primeira sinagoga que nós vamos mencionar é de acordo com o verso que nós lemos. A sinagoga de Nazaré. E a sinagoga é importante, porque diz que Jesus fora criado nessa cidade. Ou seja, essa é a sinagoga onde Jesus foi criado. A sinagoga de Nazaré. Nós vamos ver que eles vão expulsar Jesus da cidade. E quando eles expulsaram Jesus da cidade, em Lucas 4, 29, então Jesus mudou-se para Cafarnaum. E aí várias vezes, tanto no Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, nós vamos ver Jesus na sinagoga de Cafarnaum. Vamos ler Marcos, capítulo 1, verso 21, que é a segunda sinagoga que queremos falar. A sinagoga de Cafarnaum. Jesus pregou nessa sinagoga diversas vezes. O principal dessa sinagoga, nós sabemos que era Jairo. Quando Jesus chegou na cidade de Cafarnaum, o principal da sinagoga veio ao seu encontro, rogando que ele pusesse as mãos sobre sua filha que estava enferma. Marcos 1, 21, diz assim, entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, lhe ensinavam. Então nós temos nos Evangelhos a sinagoga de Nazaré, a sinagoga de Cafarnaum, e há uma outra sinagoga que não fala exatamente a cidade, mas nós podemos saber que era em Jerusalém. É em João, capítulo 9, quando Jesus cura aquele homem de cegueira e mandou lavar no tanque de siloé que fica em Jerusalém. Nós vemos quando chamaram os pais do cego, seus pais disseram isso, João 9, 22, porque temiam os judeus, porque já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse a ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Então aqui é a sinagoga de Jerusalém, sinagoga de Jerusalém. Nós temos o templo em Jerusalém e a sinagoga de Jerusalém. Então, olha só, três sinagogas principais que aparecem nos Evangelhos. A sinagoga de Nazaré, onde Jesus foi criado. A sinagoga de Cafarnaum, onde Jesus pregou diversas vezes, onde Pedro, João frequentava, onde Jairo era o principal dessa sinagoga. E a sinagoga de Jerusalém, onde os pais do cego tinham medo de confessar que Jesus era o Cristo para não ser expulso da sinagoga. Então, sinagoga de Nazaré, sinagoga de Cafarnaum, sinagoga de Jerusalém. Quando nós vamos para o livro de Atos dos Apóstolos, vamos encontrar também diversas sinagogas. Vamos então a Atos, capítulo 6, verso 9, e chegaram alguns que eram da sinagoga chamada dos Libertos. Então aqui nós temos a sinagoga dos Libertos, que discutiam com Estevão. E aqui vai citar até de outras cidades, dos Sirineus, os Alexandrinos, não é? Esses eram da sinagoga dos Libertos. Então a sinagoga dos Libertos, como é bom ser liberto, não é? Atos 6, 9. Só que esses da sinagoga do Libertos não estavam libertos da lei, e vão inclusive matar a Estevão. Então temos a sinagoga de Nazaré, a sinagoga de Cafarnaum, a sinagoga de Jerusalém, e a sinagoga dos Libertos. Mesmo nessa sinagoga, nós vemos que eles perseguiram a Jesus, e depois agora perseguiram a Estevão, e também a Paulo. Vamos a outra sinagoga, Atos, capítulo 13, versículo de número 14, nos menciona a sinagoga de Antioquia de Piscídia, Atos 13, verso de número 14. E saindo de Perge, chegaram à Antioquia da Piscídia, e entrando na sinagoga, num dia de sábado, assentaram-se, está vendo? A sinagoga de Antioquia de Piscídia. Paulo sempre ia à sinagoga primeiro, e depois, quando ele era rejeitado, aí sim ele ia aos gentios. Falemos de outra sinagoga, Atos, capítulo 14, verso 1, que é a sinagoga de Icônio. E aconteceu que em Icônio, entraram juntos na sinagoga dos judeus. Então, temos a sinagoga de Icônio. Já falamos de seis sinagogas até aqui. A sinagoga de Nazaré, a sinagoga de Cafarnaum, a sinagoga de Jerusalém, essas três se encontram nos evangelhos. A sinagoga dos Libertos, a sinagoga de Antioquia da Piscídia, a sinagoga de Icônio, no livro de Atos, mas há mais no livro de Atos. Atos, capítulo 17, verso de número 1, lemos assim, em Atos 17, 1, e passando por Anfípolis, e a Polônia chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Então, não era toda a cidade que tinha a sinagoga de judeus, mas Tessalônica tinha. Então, aqui em Atos 17, 1, temos a sinagoga de Tessalônica. E Atos 17, verso 10, diz, Logo, os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, por causa da perseguição em Tessalônica, mandaram Paulo e Silas a Bereia, e eles chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Então, aqui temos a sinagoga de Bereia, outra sinagoga de judeus, sinagoga de Nazaré, sinagoga de Cafarnaum, sinagoga de Jerusalém, sinagoga dos Libertos, sinagoga de Antioquia da Piscíria, sinagoga de Icônio, sinagoga de Tessalônica, sinagoga de Bereia. Também, em Atos 17, verso 15, diz que, a parte A, e os acompanharam Paulo e o levaram até Atenas. E agora, olha no verso 17, de sorte que disputava na sinagoga com judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Então, também, nas grandes cidades de Atenas, havia uma sinagoga. Então, temos a sinagoga de Atenas, Atos 18, verso 1 e verso 4, diz assim, depois disso, partiu Paulo de Atenas, e chegou a Corinto. Paulo chegou a Corinto, e agora no verso 4, e todos os sábados disputava na sinagoga, e convencia judeus e gregos. Portanto, Paulo também pregou na sinagoga de Corinto. E da sinagoga de Corinto vai nascer uma igreja, a igreja de Corinto. Então, nós temos a cidade, a sinagoga de Nazaré, a sinagoga de Cafarnaum, a sinagoga de Jerusalém, a sinagoga dos Libertos, a sinagoga de Antioquia, de Pisídia, a sinagoga de Icônio, de Tessalônica, de Bereia, de Atenas, de Coríntio, e vamos falar de mais uma ainda no livro de Atos. Atos 18, verso 19, nos fala da sinagoga de Éfeso, e chegou a Éfeso, e os deixou ali, mas ele entrando na sinagoga, disputava com os judeus. Já vimos 11 sinagogas até agora, de Nazaré, de Cafarnaum, de Jerusalém, dos Libertos, de Antioquia, da Pisídia, de Icônio, de Tessalônica, de Bereia, de Atenas, de Coríntio, de Éfeso. Talvez você não pensou que havia tantas sinagogas no Novo Testamento, mas há sim, e hoje é sábado, o dia de os judeus irem para a sinagoga. E vamos falar agora, de duas sinagogas, no livro de Apocalipse. E uma fica na cidade de Tiatira, e outra na cidade de Filadélfia. Mas olha como as sinagogas são chamadas. Diz, eu sei as tuas obras de tribulação e pobreza. E a blasfêmia dos que dizem judeu, e não o são, mas são da sinagoga de Satanás. Uau! Na cidade de Esmirna, havia uma sinagoga, mas Jesus a chamou de sinagoga de Satanás. E Atos, e Apocalipse, também, 3, 9, lemos. E eis que farei os da sinagoga de Satanás, de novo, agora na cidade de Filadélfia. Sinagoga de Satanás. Essa é a pior de todas. Então, 12 sinagogas do Novo Testamento. Começando com Nazaré, onde Jesus fora criado. Primeiro, a sinagoga de Nazaré. Segundo, a sinagoga de Cafarnaum. Terceiro, de Jerusalém. Quarto, dos Libertos. Quinto, a sinagoga de Antioquia de Apsídia. Sexto, a sinagoga de Icônio. Sétimo, a sinagoga de Tessalônica. Oitavo, a sinagoga de Pereia. Nono, a sinagoga de Atenas. Décimo, a sinagoga de Coríntio. Décimo, a sinagoga de Éfeso. E décimo, segundo, a sinagoga de Satanás. Que Deus nos guarde da sinagoga de Satanás. Que Deus te abençoe, em Cristo Jesus. E que você tenha prazer e amor em estudar a santa e gloriosa Palavra de Deus. Acione o nosso canal, o canal da Bíblia, PR Eugênio Pia Sentine. O canal da Bíblia, PR Eugênio Pia Sentine, subscreva. Que Deus te abençoe, em Cristo Jesus. Amém e amém.